Olá pessoas, eu sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E nesse vídeo de hoje, na verdade eu não sei ao certo se ele é ou não um OCP, se ele é uma oficina de criação de personagens, mas o que eu gostaria de debater hoje, o assunto em geral, que eu vou explorar um pouco e abranger um pouco, o que é qualidade, a palavra geral, qualidade, o que é qualidade, o que significa qualidade e as características do que é aquilo que caracteriza uma qualidade. Pensando de maneira abrangente, sem entrar muito em detalhes de origem da palavra, eu gostaria de fazer uma espécie de reflexão. Eu penso assim, qualidade é uma espécie de designação, uma espécie de linha ou uma espécie de patamar, onde a partir que alguma coisa que ultrapasse o patamar, que é analisado junto a essa espécie de gráfico, a partir do momento que ela ultrapassa a linha, ela possui um grau de qualidade, ela possui um grau, digamos, quanto maior for a proporção dela avançar em uma certa direção, que, digamos, pensa num gráfico, ela ultrapassa a linha que está localizada no número 1. Se ela vai avançando para números superiores, a qualidade, nesse sentido, ela vai medindo, ela vai qualificando como algo superior. Então, qualidade, ela necessita de uma espécie de hierarquia para ela ser válida. Pensando assim, a gente pode pensar, por exemplo, num tênis, num objeto material. A partir de que características, critérios, você define a qualidade de um tênis? A durabilidade, a resistência, a qualidade de conforto que ele oferece, o design, a cor. N critérios que você usa. Aí cada pessoa tem uma espécie de variação nesses critérios. Então, a qualidade, ela varia de pessoa para pessoa, analisando o objeto, nesse sentido, com o objeto em questão, no caso. Aí você pensa, o que é essencial para que um tênis seja um tênis? Daí é a qualidade mínima necessária, um critério mais pilar, um critério mais definidor. Ah, que ele tenha uma sola, alguma superfície, se não seria uma sandália, uma superfície de revestimento do pé. Algo para amarrar, para deixar fixo ao pé. E que ele proteja o pé do contato com o solo. Isso é um tênis. A qualidade, tudo aquilo que tem uma qualidade que ultrapassa essa linha, essa designação, se torna algo qualitativamente positivo, digamos. Ele é um tênis, ele se torna um tênis. Aí você pensa assim, ah, mas tem vários preços ou vários modos de se fazer tênis e várias qualidades diferentes, espécies de tênis ou outros objetos que você quiser imaginar. Sim, existem inúmeros, de fato. Aí o preço, o valor dado, depende não só da qualidade material, da qualidade de características como durabilidade, conforto, entre as coisas. Aí entra nas características também de valor subjetivo, que é marca, que é renome, que é uma cor específica, um design específico, algum detalhe. Que é um outro perfil de qualidade, que não é o essencial, que se não tivesse isso, não descaracterizaria o tênis como um tênis. O tênis continua sendo um tênis, mas com um aspecto diferente, né? Essas qualidades são adjacentes, elas são qualidades essenciais. Aí, qualidade é mais ou menos assim. É o modo de hierarquizar. A partir do momento que você tem um objeto que exerce uma função, essa função, se ele exercer essa função, ele já tem essa positividade de qualidade. Aí, ele vai ter critérios, que vai ser critérios também qualitativos, separados, perpendiculares, né? A essa soma, né? E a soma de todos esses critérios perpendiculares, digamos, ele dura de 1 a 10, ele dura 5. De 1 a 10, ele tem a maciez de 6. Entendeu? Se você tiver vários tênis e aqueles que tiverem uma pontuação maior, são aqueles que têm maior qualidade. Nessas qualidades essenciais. E também essas qualidades adjacentes. Aqueles que tiverem maior pontuação nas qualidades adjacentes, também são qualificados como melhores. Só que, quando você pensa em qualidade adjacente, a qualidade é subjetiva. Então, ela não é universal. Quando você tem um objeto que ele é definido por características que, de fato, se ele não as possui, ele não é mais esse objeto. Tipo, se o tênis não tiver sola, ele é um tênis estragado, então a qualidade dele é abaixo de zero. Então, ele não pode mais ser considerado um tênis, ele é considerado um... Não dá pra dar um nome diferente pra ele. Mas é lixo, ou um tênis estragado mesmo. Não tem muito o que fazer. Então, a qualidade do objeto decaiu, decompôs. E não tem mais. Não é mais aquele objeto que não tem a qualidade mínima pra ser designado como válido, nesse sentido. É quando você pensa em outras coisas, de objetos, partindo pro campo um pouco do conhecimento e do campo da subjetividade mesmo. Aí você pega assim, o campo que não é essencial, aqueles que são adjacentes, aqueles processos que não dão essência num objeto pra ele ter a validade de existência dele como algo qualitativo, eles são sempre em debate, né? Tipo, como é que você vende um tênis? Ah, você pode vender um tênis pelo que ele é, por um preço ali, mas você vai ter um preço muito padrão. Ah, mas eu quero vender um tênis por algum preço maior. Ah, eu ponho um detalhezinho, esse detalhezinho é barato, custa 10 centavos, mas eu aumento o preço do tênis por 20 reais só por causa desse detalhe. Ou por causa da marca, ou por causa do renome, enfim. É uma maximização de lucro em cima de qualidades insignificantes ou qualidades dispensáveis. Mas quando você pensa num ponto da cultura, por exemplo, num livro, ou num filme, numa série, ou anime, alguma coisa assim, ou mangá, talvez, a qualidade mínima dessas obras é a estrutura mínima que elas têm de narração, né? A possibilidade delas de ter uma, não haveram semelhança, mas uma essência, né? Que elas caracteriza como um livro, como um filme, como uma série, que é o mínimo, né? E ela ultrapassando esse grau, e ela ganhando esse nome, ela ganhando essa identidade, que é o critério básico dela, o critério essencial dela, ela tem uma qualidade específica ali, já uma qualidade mínima pra ela ser alguma coisa. Você fala aqui num filme, aqui numa série. É quando você analisa critérios mais subjetivos e mais, tipo, a cor, a direção, a narração, o desenvolvimento, a profundidade de personagem, a profundidade de cenário, a profundidade de amarração aqui, se é coerente ou não, se tem uma espécie de desdobramento, possibilidades de utilização daquilo pra N coisas. E aí vai naquele nicho em específico, com aqueles critérios específicos daquele objeto em específico, ele é isolado e qualificado. Digamos, tem um livro de literatura de ficção, ficção tem uma essência ali, né? Os patamares de critérios mínimos pra ela ser adequado a esse patamar. Ele tem essas pequenas características, ele já é considerado uma obra. Ele extrapola essas características muito bem, pelo menos o básico. Ele já é uma obra com uma certa... E é complicado, né? Porque não é que nem um tênis. O livro tem... Você pode fazer com a qualidade material do livro, mas não faz muito sentido. Mas se você analisar muito a qualidade de profundidade, a qualidade narrativa, aí vai ter um problema. Porque cada apreciador dessas qualidades, que elas são do campo do subjetivo, elas não são do campo mais do objetivo, né? Tipo, não é que nem um tênis. Cada apreciador, cada observador vai ter uma espécie de nota, vai ter um juízo sobre essas qualidades. E vai ter uma flutuação absurda daquilo que te satisfaz. Por exemplo, eu me satisfaço com o tênis sem nada, sem marca, nada. Com tênis qualquer. Pra mim, o que importa é ele ter sola, o revestimento dele e o cadarço. Pra mim, é tranquilo. Ah, que se possível, que dure o máximo possível também, que tenha uma certa durabilidade e um certo conforto. Mas não precisa ser tão confortável também, tanto que não machuca o pé. Quando você pensa numa obra de ficção, aquilo que é mínimo pra você, aquilo que você aceita como mínimo de qualidade, ele já é uma obra de ficção, ele tá ali, aí o que você aceita? Por exemplo, você pode pegar obras que são qualidades duvidosas, em senso comum, né? Tipo, em geral, acho que a qualidade é duvidosa. É mais fácil falar de anime, porque você tem patamares de desenvolvimento, de características, e as características também são hierarquizadas como uma espécie de grau, né? De elevação de qualidade ou diminuição de qualidade, aí você joga lá a obra e vê onde ela se encaixa, né? Por exemplo, você pode pegar Cádua do Zodíaco ou alguma coisa assim. Ah, Cádua do Zodíaco é consensualmente fraco em narrativa, os personagens são ruins, o desenvolvimento é ruim, a própria, o clássico, o primeiro anime, no caso, a direção ali, os frames do anime são mal feitos, o impacto da trilha acionária talvez não encaixe tão bem, aí você pega todos os critérios e vai somando, né? A pontuação que o anime tem em cada um deles, e uma qualidade tanto específica de critério, né? O anime pode ser muito bom em um critério específico, tipo, ah, tem uma ótima trilha acionária, isso é péssimo no desenvolvimento do enredo ou no personagem, N coisas. Aí você pega N pessoas, analisando o mesmo critério subjetivo e dando uma nota. A qualidade geral do anime vai ser a média dessa coletividade, né? Ah, todo mundo deu, assim, de 3 a 7 para Cádua do Zodíaco, a média ficou lá em 4,5 e tal. Então, a qualidade de Cádua do Zodíaco como um todo, digamos, característica de animação, é 4,5, digamos. Não que a minha opinião seja essa. Talvez seja um pouco até mais superior a isso, por causa de uma nostalgia e tal. Mas o fato é, esses critérios subjetivos dão uma espécie de local para a obra, né? Um local onde a qualidade dela se manifesta, né? Ela é aquilo. Mas tem um problema, né? A qualidade, ela não é estável. Tipo, uma coisa que eu pensei uma vez, quando eu assisti a Cádua do Zodíaco com 10, 8, 11 anos, eu achava o máximo, aquilo era ótimo para mim, não tinha defeito, entendeu? Para mim estava tudo bem, estava perfeito. Ele estava num patamar de qualidade muito superior. Porque eu não tinha tanto referencial de anime, eu não tinha tanta análise, sim, né? Mas não quer dizer que a análise e o referencial, elas diminuam o valor da obra. Quando você tem um valor subjetivo, que é um valor que ele não é... que ele não é essencial, tipo, a obra já é uma obra, já é um anime. Todos os valores periféricos que vão agregando à obra, eles simplesmente dão características subjetivas, eles não são características definidoras, não são características absolutas. São características que você defende para você, como um padrão individual, criar uma hierarquia de valoração sobre aquele nicho, sobre aquele objeto, ou objetos que têm características em comum, no caso, anime, né? Não sei se for o caso, eu digo. Aí, como é que você pega e fala Ah, eu gostava muito, eu dava a nota 10 para ele com 10 anos, agora quando eu tenho, sei lá, 30, 40 anos, eu acho que lá que é a nota 3. Da onde a nota diminuiu? Por que ela diminuiu? E aí, é uma pegada que as características qualitativas têm. Elas têm uma expectativa de qualidade. É mais ou menos assim. Você tem um objeto, você tem intensidade e correlação com ele, e é aquilo que satisfaz. Se você tem uma outra relação com outros objetos, ou você adere a outros entendimentos do que significaria essa intensidade na relação, tipo, ah, você não pode nem ter visto, né? O outro anime. Mas você acredita que a pessoa que dá valor para aquele outro anime, que a análise de qualidade dele é melhor que a sua, e ele tem uma profundidade maior nesse entendimento. Então, você nem precisa nem ver, mas você automaticamente pode querer dar valor mais para uma coisa que você nem viu. Aí você vê, e por você já estar com o viés de... 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 de confiança, né? Você já confia, e já vê com um óleo meio que... com a expectativa adequada. E a expectativa adequada já é a nota pronta, às vezes. Tipo, ah, você chega e vê o negócio, ah, você viu ele antes, mas você vê ele de novo, você já vai com a nota pronta, você já vai com o julgamento pronto. ou no caso você vê algo que você nunca viu, por causa da pessoa falar que aquilo é bom, você não consegue achar ruim. E, às vezes, não é bom. Às vezes, simplesmente, é ratosco. Às vezes, para... enfim, um critério geral, né? De média. Às vezes, ele não alcança certos patamares de qualidade. Mas você tem um viés ali afetivo. Então, por isso a qualidade também é a expectativa, né? Ela é uma expectativa adquirida, em certo sentido, anteriormente, de você ver a obra. Ela também é uma conjunção de... de medição, né? De gradação que você dá ao ver a obra. Quando você tenta fazer uma análise neutra, pura, toda a modificação de qualidade que você tem de um para o outro, ela não é pura de verdade, porque aquilo te satisfazia antes, e não te satisfaz mais. Mas... aí o problema não é a obra. A qualidade tem isso. Porque as qualidades paralelas, as subjacentes, não sei a palavra que eu estou usando ao certo, mas as que não são essenciais, elas não têm a ver com a obra, têm a ver com a gente. Então, a gente vai analisar o negócio, a gente fala que o negócio é o que é, se o negócio é aquilo ou não. Não é necessariamente, ele só tem a essência dele ali, que caracteriza ele como um objeto, como uma obra. Tudo aquilo que é agravante acima disso, é uma expectativa da gente que ele alcança certos patamares que ele não tem que alcançar, porque ele está pronto, ele é uma obra perfeita, em certo sentido, e plena, porque ela existe daquele modo. A gente faz isso com pessoas o tempo inteiro também. É uma característica moral, aliás. E dá para debater isso no lado moral também. Mas vamos continuar, por enquanto, na qualidade de subjetividade de gosto, de obras artísticas, no caso. Aí você chega e pensa, Nossa, é tão complicado assim você estabelecer uma qualidade que não tem esse viés de distorção sobre uma expectativa da obra, sobre o ideal, sobre aquilo que ela deveria ser, sendo que uma obra nunca vai ser o que ela deveria ser, ela sempre vai ser o que ela é. Então, a gente odeia e degrine e, enfim, dá uma negatividade, uma qualidade negativa, ou diminui a obra por uma coisa que ela não tem que ser. Isso é bizarro, assim. E acontece o tempo inteiro. A obra, ela simplesmente, para a gente, ela não tem valor. E ela é esquecida, e ela é soterrada, e ela pode ser... isso tem a ver com uma coisa chamada de preconceito epistêmico também, que eu falo em outro vídeo. Mas a obra, ela é desvalorizada. Qualquer obra. Isso, no campo subjetivo, é brutal, porque a gente está numa relação social de troca, né? de efeto, de confiança uns com os outros, como eu debati no outro vídeo. E a gente, na hora que a gente vai dar qualidade para as coisas, as qualidades que a gente dá, embora a gente seja um ser individual e tal, são qualidades com um lastro de critério absolutamente abstrato. e até é triste você chegar. Eu falo isso dando... fazendo isso também, lógico, não é que eu não faça. Também criterizo e faço toda essa análise com todas as obras de arte que eu vejo, ou obras culturais, ou de massa, enfim. Aí, o que acontece? Acontece que você chega, você tem um preconceito, ou abaixa a obra, coloca ela no patamar, porque ela... aquilo que ela é não te agrada. E não te agrada não porque ela não é boa o suficiente. Não te agrada porque você não quer ser agradado. Não te agrada porque você não quer ser convencido. Não te agrada porque você não aceita a obra. Não é culpa da obra, às vezes, sabe? Você pode ler um poema de uma pessoa que tem oito anos, aí você te compara com um poema de um clássico, de um Fernando Pessoa. São poemas completamente diversos. Eles são poemas. Eles têm as características deles, são plenos como eles são. Só que você olha um poema de uma pessoa que acabou de começar a escrever. Não tem rima, é ruim, tem raciões incoerentes. Aí você vai analisar ele de acordo com a expectativa do que ele deveria ser. Que é o poema daquele cara que fez um poema de um outro modo, entendeu? E... aquilo que o outro cara é também é uma espécie de patamar de uma linha imaginária. É uma colocação onde a qualidade ali está posta de maneira abstrata. E é assim que a gente faz com as coisas. A gente faz com toda a arte. A gente faz com... com toda apreciação. Tipo, ah, essa arte é erudita. Aquela não é. Então, para ela ter um grau de qualidade que adquira uma erudição, ela tem que seguir os critérios, os parâmetros da erudita. Então, você pega assim, ah, literatura clássica. Ah, você não é um Borges, você não é um Dostoiévski. Não, você é você. Ah, mas então você não é bom o suficiente. Mas por que você não é bom o suficiente? Você não tem que ser uma outra pessoa para você agradar, entendeu? Ou a obra não tem que ser uma outra coisa para você entrar nos parâmetros adequados ali do... podantes mesmo aí, brutais. Que seria essa... esse platamar imaginário abstrato de obra. Aí você pega, por exemplo, vou falar uma coisa engraçada. Quando eu leio obras clássicas da filosofia, tipo Kant, Hegel, Heidegger, eu não gosto. Eu acho chato pra caralho. Eu acho muito mais fácil você interagir com a realidade com a literatura, com o Harry Potter, com o Senhor dos Anéis, até com o Game of Thrones, ou com outras coisas meio populares, assim, mesmo de massa, do que cultura erudita. Porque aquela cultura erudita, ela é... ela não tem muito aquilo que você pode pensar que ela diz alguma coisa, você pode acreditar naquilo, mas o que ela realmente diz, assim, obras filosóficas. Falando de obras filosóficas, não tem tanto impacto. Até tem uma coisa que eu gostaria de expor aqui, que uma vez, no primeiro semestre de curso de filosofia, eu estudei Kant, Leibniz e Descartes. Aí, eu vi as férias, aí nas férias eu tinha que terminar a Holic, porque a Holic faltava um terço, acho, da coleção pra ler, aí eu peguei as férias e terminei a coleção. eu aprendi muito, mas muito mais lendo um terço da coleção de Holic e nas férias do que eu aprendi no semestre inteiro com todos os filósofos, tipo, no dobro, assim, sério. Não é uma coisa, não é por maldade, não é por preconceito, nem nada, mas tinha muito mais praticidade de visão de mundo do que os outros três, assim, eu achei até surpreendente, porque não estava querendo ser crítico ou malvado ou alguma coisa assim, simplesmente foi o que aconteceu comigo, pelo menos, né? E essa é a pegada, por exemplo, você tem um anime, aí você compara ele com o melhor anime do mundo, ele não vai chegar aos pés, mas ele é pleno como ele é, então você não vê o que o anime é, o que a pessoa é e vê aquilo que ela deveria ser, aquilo que ele... não pode ser, porque ele é aquilo que ele é, você não pode dizer que uma pedra seja um carro, ou que um carro seja uma pedra, são coisas diferentes, mesma coisa que a da obra, com a da obra é meio única, então você tem critérios essenciais que definem o que ela é, que é o mínimo, como eu estava falando nisso do vídeo, tênis, e tem critérios adjacentes que dão uma aura, uma alma, e essa alma é arbitrária, essa alma... tudo bem, a gente vai ter uma baita discussão e falar, não, mas tem que ter cultura erudita, não, você vai estar defendendo uma abstração, você vai estar defendendo uma expectativa, porque o valor real daquelas coisas não é tão forte assim quanto a gente imagina, a gente pode pegar e ver novamente Cavaloro Zodio, que fala, nossa, Cavaloro Zodio ainda continua sendo ruim, mas consegue ser ele mesmo e consegue me satisfazer se eu aceitar ele como ele é, tanto quanto um anime que eu considero pelo menos um dos tops do shonen, que é Hunter x Hunter, ou outros animes também, tipo, Unipista Legal, Full Metal Legal, ou animes de shonen, no caso, mas tem outros animes que eu até considero melhor que não são shonen, e são mais senens, de outras categorias, mas de um modo ou de outro, se for falar de literatura, é a mesma coisa, o quanto a gente se apaixona por certas coisas, se apaixona por certas idealizações e expectativas surreais e cria critérios e N critérios para definir qualidades e N qualidades e juntar todas as qualidades numa média maior para jogar a obra num quadrado, ou todas as obras, qualquer obra a gente joga no quadrado. A gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com a realidade, a gente faz isso com o conhecimento, a gente faz isso com os objetos, com o valor que a gente dá para tudo. Mas para debater, o quanto essa qualificação da realidade e qualificação partindo desse ponto de vista que, para além do essencial, para além da coisa como ela é, ou da coisa como ela se apresenta, a coisa pode ou não ganhar maior ou menor mérito, ou valor, hierarquia como coisa. E é ridículo, assim, num amplo aspecto, se você for pensar, hierarquia é uma coisa bem absurda, é uma coisa bem irracional. De todos os modos, assim, as coisas são teia, as coisas não têm peso nesse sentido. Então elas se relacionam de maneira de impactos com forças e tal, mas de maneira equilibrada. Entendeu? Aí quando você pega e joga uma linha para cá, uma linha para lá e cria esses patamares de, ah, essa coisa é melhor que a outra, aquilo é melhor que o outro, tudo bem, a gente pode fazer isso, mas quando a gente faz de maneira, aí voltando também a outros vídeos, de maneira a alijar esse objeto, a tirar a realidade dele, a tirar a plenitude desse objeto, a tirar a existência dele, entendeu? De fato, ter um preconceito forte sobre o objeto, ou sobre a ideia, ou sobre a cultura, sobre o objeto de cultura. Quando a gente tem esse preconceito forte, e é um preconceito sim, mas é um preconceito até certo sentido que a gente tem uma qualidade justificativa, que é engraçado também, uma qualidade abstrata justificativa que vai justificar a nossa expectativa e o nosso julgamento sobre o objeto, sobre a episteme, sobre as pessoas, sobre o mundo. E até isso vai ser hierarquizado, a própria qualidade da qualidade, a própria justificativa da justificativa vai entrar nesse quadro, nesse esquema, nesse gráfico de qualificação. E é surreal, a gente faz isso com tudo, com tudo. E não que eu esteja querendo defender que coisas não possam ter intensidades diferentes na gente, sabe? De fato, tem intensidades diferentes. E o ponto é o como a gente, é o como, não o que, é o como a gente defende a qualidade ou como a gente nega a diferença ou como a gente solidifica e exclui dentro da obra mesmo, dentro da obra, quando a gente, em certo sentido, nega a realidade e nega a obra em todas as instâncias e a todo momento. E a gente aprende a fazer isso sempre e a gente repete isso sempre e sempre. E é isso. Para mim, qualidade é uma espécie de expectativa abstrata que a gente, na qualidade, depois do patamar da linguagem, a qualidade dos agregados, não a qualidade da essência, porque a essência é um modo de linguagem básico sem essência você não consegue nem se comunicar. Mas a partir do momento que saiu da essência e saiu no patamar de valoração mesmo, de valoração pesada, de valoração agressiva, de valoração de esquecimento, de exclusão, de enquadramento da obra, toda essa valoração secundária, não essencial, ela é uma valoração que, ou como ela é feita, geralmente ela cria distúrbios de relação com a obra, entre pessoas no mundo, distúrbios muito agressivos, distúrbios destrutivos e que causam muitas consequências negativas, porque você fica sempre num turbilhão de caos, um turbilhão de conflito por causa disso. é interessantíssimo o quanto uma palavra, que é qualidade, chega a tantas e tantas consequências práticas reais na nossa relação com as coisas. E a minha visão é essa, como eu falei, de como a gente interagir com as coisas sem ser o dono da verdade, sem a gente, tudo bem, a gente pode falar eu gosto mais, eu vou fazer uma criterização aqui abstrata expectativa, eu não estou dizendo que a obra vai ser, ela já é, a obra já é, eu não estou dizendo que ela precisa se enquadrar em outros patamares, eu só estou fazendo uma espécie de hierarquização de compreensão daquilo que me dá intensidade, daquilo que eu posso nomear, enfim, descrever sobre a obra, enfim, sobre as minúcias da obra, sobre as pequenezas, os detalhes, sobre todas as coisas que a gente consegue enxergar, sabe? tem coisas que sempre vão ser elas, e é isso, não tem como elas não serem elas mesmas, seja a obra, seja pessoas, enfim, ou seja o mundo mesmo, seja a própria realidade, não tem como as coisas não serem elas mesmas, e o quanto a gente fica dando ideais e expectativas que as coisas não podem alcançar, e mesmo que a gente coloque no patamar mais alto, o maior filósofo, o maior obra, o maior anime, o maior série, o maior pessoa, o maior moral, sempre vai ser fora da essência, sabe? Sempre vai ser paliativo, não, agregado, sempre vai ser não descartável, mas o valor não está aí, o valor ele está na raiz, e não no desdobramento do resto das coisas, então se as pessoas derem valor para as obras na raiz, e tudo bem, você não quer assistir, você não quer ler o livro, você não quer se relacionar com a outra pessoa, não faz, você não se relaciona, não lê, mas a agressão ou o domínio da verdade não precisa ser exercido, sabe? É mais ou menos isso, mas não tem problema que seja exercido de maneira harmônica também, de uma maneira respeitosa, onde você tem um grupo ali, onde você debate as coisas, você quer acreditar, você quer expor a sua ideia, expor a sua opinião, você pode sim, deve expor, porque você também é pleno, e você também é um indivíduo que é o que você é, não tem que ser aquilo que os outros esperam que você seja, e tudo bem, e é isso, e vamos lá, mas tem que tomar muito cuidado para a gente não aniquilar uns aos outros, para a gente não extrapolar nessa análise, nesse debate, e aí, eu vou terminar o vídeo porque eu não tenho a mínima ideia, eu estou gravando com outro programa aqui, deve estar longo, vou terminar agora, e bora lá, acho que não é bem uma oficina de criação de oportunidade esse vídeo, mas acabou, até mais pessoas, obrigado por ouvirem, falou.